A Quino Construções possui atualmente no seu currículo obras de saneamento, tais como redes de águas, redes de esgotos domésticos e pluviais. Dedica-se igualmente a trabalhos de arranjos exteriores, à construção de hectares, aterros sanitários e ainda obras de equipamento social, tal como pavilhões desportivos, piscinas e cineteatros, entre outros. Tem ainda atuado na área da construção civil para o setor privado, como empreendimentos comerciais, urbanizações, postos de abastecimento de combustível. A empresa, através da aquisição do equipamento de perfuração direcional, tem vindo a afirmar-se como líder neste mercado, nomeadamente em coletores gravíticos de saneamento e condutas elevatórias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto